Esse ritmo é o maneiro de DJ que tá lançando Eu sei que ela gosta e o DJ que tá tocando Novinha quer mexer, novinha quer dançar, novinha quer requebrar Então desce, 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 desce Com bumbum pra lá e pra cá, que elas gostam de dançar, gostam de ensinar Então sobe, sobe, sobe Com bumbum pra lá e pra cá Então desce, desce, desce Com bumbum pra lá e pra cá É o DJ que tá tocando Elas não param de dançar Eu sei que elas gostam Então sobe, sobe, sobe com bumbum pra lá e pra cá Então sobe, sobe, sobe com bumbum pra lá e pra cá Novinha quer mexer, novinha quer dançar, novinha quer requebrar Então desce, 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 desce Desce com bumbum pra lá e pra cá Porque elas gostam de dançar, gostam de ensinar Então sobe, sobe, sobe com bumbum pra lá e pra cá Então desce, desce, desce com bumbum pra lá e pra cá É o DJ que tá tocando É o DJ que tá tocando Elas não param de dançar Eu sei que elas gostam Então sobe, sobe, sobe Com bumbum pra lá e pra cá Então sobe, sobe, sobe com bumbum pra lá e pra cá O DJ que Deus tenta copiar Seu, 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 seu bosta Ha, 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 ha